O caso suspeito de estupro de vulnerável aconteceu na noite de ontem, segunda-feira. Era por volta das 7 horas da noite, quando o padrasto da criança flagrou um idoso de aproximadamente 70 anos. Segundo ele, o idoso estava aliciando, ou seja, tentando beijar e tentando passar as mãos nas partes íntimas de uma criança do sexo feminino de apenas 8 anos de idade. A mãe da criança também flagrou a situação e, segundo o casal, tanto o padrasto quanto a mãe, eles relatam que essa não é a primeira vez que o idoso tenta estuprar a criança, que o idoso alicia essa criança. Mediante essa situação que aconteceu no bairro do Curaxi na noite de ontem, o padrasto e também a mãe da criança, a suposta vítima, vieram até a delegacia de polícia civil na noite de ontem. Não conseguiram atendimento pelo fato da delegacia estar fechada. Hoje pela manhã, eles retornaram aqui na delegacia de polícia civil. Conseguiram fazer o procedimento e a polícia militar foi acionada. A guarnição, então, se deslocou até o bairro do Curaxi, em uma área residencial, onde tem várias kitnets, onde mora a família da vítima e também o suspeito, o idoso, de 70 anos de idade. Foi dado, então, voz de prisão e o idoso foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde está nesse momento. Sargento Paulo Martins, a polícia militar recebeu um chamado na manhã desta terça-feira, uma ocorrência de um possível estupro de vulnerável que teria acontecido ali no bairro do Curaxi. Um idoso, inclusive, foi conduzido aqui para a delegacia de polícia civil. Positivo. A guarnição foi acionada pelo padrasto da vítima, desse suposto abuso sexual de vulnerável, onde ele informou que a mãe da menor, na noite anterior, presenciou lá um cidadão tentando beijar a menor e tapa a boca dela. A mãe questionou a criança logo após essa situação sobre o que tinha acontecido e ela confirmou o fato. Dessa forma, os dois foram conduzidos, juntamente com a família da menor, para a delegacia, para as providências, caberam junto à delegacia de polícia civil e o procedimento está sendo tomado. Ainda segundo informações do padrasto e também da mãe da criança de oito anos, a vítima, eles afirmam que esse idoso já tentou, por outras vezes, abusar dessa criança. E que também este homem não é aqui de Monte Alegre. Ele é de outra cidade e que ele andava relatando ali para os moradores dessa área residencial, dessas kitnets, que ele namorava com uma menor de 14 anos de idade. Ou seja, com essas informações ele já tem um histórico. O padrasto da criança e também a mãe não quiseram gravar entrevistas, mas passaram essas informações para a nossa reportagem. A guarnição da polícia militar apresentou o idoso na delegacia de polícia civil e agora fica a cargo da polícia civil investigar e fazer todos os exames possíveis para comprovar se houve, de fato, estupro ou não, ou se houve o aliciamento. Que, no caso, se tratando de menor de idade, o fato de aliciar o menor, a criança, já é considerado como estupro de vulnerável. A polícia civil agora está investigando o caso.